E agora é a vez de Luiz Carlos Prats comentar aqui no nosso Balanço Geral. Afinal de contas, aquela opinião certeira é mais que necessária, né? Fala, Prats! Olá, Polito! Estamos chegando a mais uma sexta-feira. As cortinas se abrem para uma esperança maior. Ninguém sabe do futuro. Esta é a grande questão. Mas há quem tenha uma boa ideia do futuro. Ela se chama poupança. Vejam bem. Por estes dias, estávamos distraídos com o vírus chinês. O coronavírus. Problemas de toda sorte, pessoas perdendo entes queridos. Um risco a que todos nós estamos expostos. Tá, e aí? De repente, o anúncio de que chegaria um ciclone. Chegou o ciclone. Destruiu casas. Matou pessoas. Uma infelicidade de muitos. Uma tristeza de todo cidadão que se respeita e se condói pelo sofrimento alheio. Quer dizer, não estava, grosso modo, no nosso horizonte o ciclone. Como de resto, nenhum dos demais ciclones da vida que nos podem surpreender ao dobrar a esquina. A poupança pode ser a nossa grande amiga. Mas eu sei que só em torno de 4% a 5% dos brasileiros tem alguma coisa de reserva. E o que todos dizem num primeiro momento é, eu ganho pouco. Mas como é que para outras coisas sobra? Dentre estas outras coisas, pode ser, ali estar, o dinheirinho de que vamos precisar mais adiante. Porque se na média dos que poupam no Brasil, esta média chega a mais ou menos 5 mil reais, é muito pouco. Muito pouco para quem? Para muitos é muito dinheiro. Então é preciso poupar. Essa história de que ganho pouco, não pode ser levada adiante. Se o sujeito ganha pouco, ele tem que fazer um esforço para guardar 50 reais por mês, 100 reais por mês. Ah, mas não sobra, tens que fazer sobrar. Porque de repente chega o ciclone inesperado. E aí? Este ciclone, num sentido figurado, é qualquer necessidade especial. Temos que poupar. Agora isso tem que ser dito fundamentalmente para as crianças. Aquela mesadinha da... Mesada é de mês, mas aquela semanadinha que muitas crianças ganham. Vem cá, filho. Ensinar a criança. Enfim. Se não fizermos isso, nós vamos continuar nos chamando de brasileiros do Brasil. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.